Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra testar coisas malucas do Instagram, mas esse vídeo é focado em delineado gatinho, gente. Olha só! Eu fiz, já gravei o vídeo, né? Eu tô gravando essa introdução depois, então tem muito item legal pra você fazer delineado gatinho. Coisa que você tem aí na sua casa que vai te ajudar muito a fazer o tão temido delineado gatinho que todo mundo tem alguma dificuldade, né? Eu também sempre tive muita dificuldade e eu aprendi com muita prática, muito treino, mas se eu soubesse dessas dicas que vocês vão ver hoje no vídeo, com certeza seria mais fácil. Então vem conferir que o vídeo tá demais! Ai, olha só! Não esqueça de me seguir lá no Instagram e do gostei, hein? É super, hiper, mega importante. E eu tô de olho em você que tá assistindo e não tá dando like. Vamos lá começar a testar? Então, gente, tô ansiosa pra ver se essas coisas vão dar certo, se funcionam ou se não funcionam, né? Então vamos lá começar! Eu vou começar pelo que eu tenho mais curiosidade, que foi o que mais me chamou a atenção, que é o que parece que dá mais certo. Eu vou começar logo de cara, porque eu sou dessas. Vocês precisam saber o que dá certo e o que não dá, né? Pra vocês fazerem aí na casa de vocês. E o primeiro é usando um grampo de cabelo. É essa partezinha aqui, ó, que forma esse Vzinho, vocês estão vendo? Então vamos lá! Vamos testar! Eu notei que elas usam mais com delineador líquido, que é o que tende a dar mais certo, né? Então vamos lá, ó! Eu vou pintar com um delineador líquido da Vult, aqui assim, e aí é só carimbar. Será que vai rolar? Pintei! Agora é a hora da verdade, ó! Um, dois, três, quatro, cinco! Olha que máximo! Amei! Ah, agora eu vou só completar. Vamos ver se vai ficar bonito? Como a gente não tinha descoberto isso antes? Olha que demais, gente! Ele fica perfeito! Eu só vou arrumar aqui na pontinha. Mas olha isso! Caraca, mano! A pessoa aqui tá impressionada! Olha só, vou mostrar qual foi o delineador que eu usei. Eu usei esse delineador líquido da Vult. Ele é muito bom. E ficou assim, esse foi o resultado, gente! E aí? Aprovado, né? Eu tô achando o máximo! Ó, agora o próximo, vocês não devem testar em casa, crianças, porque é com uma tesoura. Então, muito cuidado. Eu vou fazer com muito cuidado. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Porque ele fica mais no formato do delineado de gatinho. Também é carimbando. Tem que ser assim, ó. Assim! Então vamos lá! Vou pintar. Deixa eu ver o lado de dentro da tesoura com o mesmo delineador. Então vamos lá, ó. Vamos ver se vai rolar. Vou carimbar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É! Mais ou menos, né? Queria que se fosse ao contrário, mas eu vou tentar arrumar. Vamos ver se rola. Não, gente. Não fica um delineado bonito, bonito, né? Não sei se rolou. Ele ficou meio grosseirão, né? Esse delineado, ó. Comparado a esse. Ficou tão perfeitinho. E esse ficou tão grosseirão. Porque ele não ficou um desenho bonito. Mas eu vou tentar de novo. Peraí. Eu vou tirar esses dois e eu vou tentar de novo. Porque eu não desisto. Voltei. Ó, tirei o delineado já dos dois olhos. Agora eu vou tentar de uma outra forma. Da tesoura. Assim, tá? Mas não tentem. Dessa forma mesmo, também não tentem fazer em casa. Nem da outra, nem dessa. Muito menos dessa. Tá? Porque, ó, fica muito próximo aqui dos olhos e pode dar ruim. Vou usar mesmo o delineador. Passar aqui, ó. Pronto. E aí eu vou fazer assim pro lado fininho ficar pra fora, tá bom? Será que vai dar certo? Ai, que agonia! Tem que ser rápido antes que o delineador seque. Não dá, minha bochecha não deixa. Assim, ó. Ai, assim vai dar. Ai. Tive que tirar na hora. Não deu, ó. Aqui fica quadrado. Peraí, vou tentar mais uma vez. Calma. Ai, não dá. Não dá, ó. Fica muito grosso. Não deu certo. Não gostei desse da tesoura. É perigoso. Fica grosso. A pontinha grossa. Olha só. Tinha que ser o contrário. Não rolou. Não gostei desse, não. Próximo item que nós vamos usar pra fazer delineado gatinho. É um fio dental desses assim, ó. Eu encontrei na farmácia mesmo pra comprar. Veio nesse pacotinho aqui, ó. Com vários. Eu vi a menina fazendo um delineado gatinho assim. Ela fez aqui e depois fez aqui. E daí depois só preencheu. Será que dá certo? Gente, vamos testar. Vamos lá. A gente tá aqui pra testar tudo. E aí dá a opinião sincera se funciona ou não funciona, né? Ó, vou pintar aqui todo ele. O fio dental que tá aqui, né? Ai, já pintei. Eu não me envio. Ai, Xanaína. Xanaína. Ô, Xanaína. Ô, Xanaína. Ai, gente, eu ouviu essa música. Eu conheci ela de tanto que comentavam nos meus vídeos. Ô, Xanaína. Ó, tô pintando. Vamos ver se vai dar certo. Tem que ser rápido pra não secar, né? Ó, pintei bastante. Mudei esse lado. Ixi, eu vou enfiar o negócio no meu olho. Calma aí. Um, dois. Meu Deus. Olha isso. Será que dá pro outro lado? Eu também. Pera aí. Olha de pertinho. Olha de pertinho, gente. Deu certo. Que demais. Com fio dental. Eu vou preencher agora. Deixa, Giovana. Derrubei. Fiquei tão emocionada que derrubei até no chão, mas não melecou tudo. Ó, só tô preenchendo, viu? Gente, deu super certo. Que demais. Muito rápido, vocês viram? Muito fácil. Caramba, que demais. Viu só? Estamos descobrindo novos acessórios pra fazer delineado gatinho. Estamos descobrindo juntas, porque eu também não sabia disso. Eu achei, meu Deus, deve ser maior furado. Isso não deve dar certo. Vou testar com as meninas. Pior que deu mesmo. Pior não, né? Que bom. Que demais. Fio dental, ó. Mais uma utilidade para o fio dental. Próximo item é um Curvex. Na verdade, não é o Curvex. É a borrachinha que vai aqui dentro do Curvex. Deixa eu soltar ela aqui pra vocês verem. Eu não sei se dá certo, porque ela é arredondada, ó. Mas, vamos tentar, né? Porque assim, não vai ficar um risco fininho como ficou desse, por exemplo. Vou tentar. Gente, esse delineador tá arrasando, olha só. Da Vult. Tô usando só ele. Eu deixei vários separados aqui, porque eu pensei, ah, se com um não der certo, né? Eu vou tentar com o outro. Mas tá dando tudo certo com esse. Ó, vou lá. Vou pintar aqui. Pera aí que ele é pretinho aqui, ó. Eu não sei se pintou certo. Calma aí. Esse aqui eu acho que não vai ficar bom. Eu conto até uns... Um, dois, três, até quatro. E tiro. É, não ficou ruim, né? Mas também não ficou bom. Assim ficou bom. Só que o único problema é que ele tem a pontinha arredondada. Daí depois você tem que vir com o delineador e arrumar, né? Deixar a pontinha fininha. Vou tentar. Vamos ver se vai rolar. Ó. Pelo menos serve de guia, né? Pra você continuar o delineador, ó. Delineado, quer dizer. Ah, ficou legal. Eu gostei. Deixa eu arrumar. Pera aí. Ai, gente. Eu gostei. Só que tem que arrumar a pontinha, né? Como eu falei pra vocês, esse daqui ficou a pontinha fininha. Sem muito esforço. Mas eu gostei. Ó. Borrachinha do Curvex aprovada também. Por enquanto, só o que não foi aprovado foi a tesoura, né? Porque é perigosa e não dá certo. Tô adorando testar isso com vocês, gente. Porque é uma coisa que vocês me pedem muito e tá dando certo. Tô super empolgada. Agora eu vou tirar. Tem mais um item pra testar com vocês. Esperem aí. Esse próximo item eu tô mega curiosa também. Tanto quanto o grampo de cabelo. Eu acho que esse também tem tudo pra dar certo. Que é com pinça, gente. Ó. Quando você fecha a pinça, fica esse Vzinho. Então é o mesmo segredo da pinça. A gente pinta aqui por fora. E carimba. Vamos ver se vai rolar. Eu acho que pode dar certo. Tem tudo pra dar certo. Vamos lá. São coisas que a gente nunca tinha pensado, né? Eu, pelo menos, nunca tinha pensado nisso. Fazer delineado gatinho com pinça, com grampo de cabelo. Gente, a criatividade desse povo vai longe, né? Ó, vamos lá. Eu vou fechar ele aqui e vou pintar aqui por dentro. E aí eu viro assim. Ó, viro pra cá. E aí eu dou a carimbadinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ops. Acho que não deu certo. Peraí que eu vou passar mais. Calma. Calma, calma, calma. Calma, gente. Vai dar certo. Eu tava tão esperançosa com esse daqui. Vou passar de novo. Calma aí. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Ei! Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vou tentar preencher agora com o aplicador. Não sei, acho que eu não gostei, não. Não ficou tão bom. Porque, olha só, esse negocinho que ficou aqui em cima tá me incomodando. E pra eu deixar retinho, ele vai ficar muito grosso. Olha, já ficou todo cagado agora. Ah, eu não gostei. Não achei legal esse da pinça, não. Sou muito mais o grampo de cabelo. Não gostei. Ele fica meio torto, assim, né? É meio estranho, meio esquisito. Não. Não gostei. Os outros, gostei. Agora, eu vou testar um que eu acho que vocês já conhecem, mas eu nunca testei. Então, eu não sei se dá certo, que é com a colher, tá? Vou tentar fazer o delineado gatinho apoiando a colher aqui. Ah, eu vou carimbar, então, aqui em cima, ó. Assim e assim. Vamos ver se vai dar certo? Vamos descobrir juntas, testando coisas juntas. Ah, Marta, mas tá ardendo meu olho, sabia isso aqui? Acho que é porque eu já passei, já tirei muitas vezes. Mas, ó, deixa eu ver. Vou passar aqui, assim, ó, na colher. Vou deixar bem pretinho. E agora, rapidão, eu vou carimbar. Ops, ficou muito grande, né? Mas vou passar de novo pra ver se a gente consegue fechar essa pontinha, ó. Passei de novo. E agora, rapidão, eu vou tentar fechar. Olha! Que demais! Deu certo, viu só? Olha, essa é o que eu entendi agora. Eu não vi em nenhum Instagram, em nenhum vídeo, tá? Porque eu só tinha visto apoiando a colher e fazendo. Mas assim, carimbando, deu muito certo. Foi o melhor até agora, assim, créditos de Anata Farel. Que demais! Amei! Ó, agora eu só vou preencher. Gente, deu super certo esse, olha só. Ó, caraca, e colher, que todo mundo tem em casa, né? Caramba, amei, real. Meu favorito, só porque fui eu que inventei. Mentira, né? Já devem ter inventado, eu que não tinha visto. Eu ia finalizar o vídeo agora, mas eu tô com esse olho aqui todo cagado. Eu vou arrumar. Olha só, até aqui pra cima foi. Eu vou arrumar e já volto, tá? Agora sim, tô pronta, ó. Delineado gatinho dos dois lados. Tem muitas dicas nesse vídeo pra você fazer. O que eu mais gostei foi o da colher, que eu achei sensacional. Que eu não sabia, juro pra vocês, se tiver em algum Instagram ou em algum outro vídeo. Eu realmente não tinha assistido. Eu só tinha visto aquele da colher e que vai fazendo por cima, né? Vai colocando assim só pra seguir de molde. Mas assim, carimbando, eu nunca tinha visto. Mas o que eu mais amei foi o da colher. Porque achei muito prático a colher, todo mundo tem em casa. Eu amei o do grampo também, que eu já tinha visto no Instagram. Eu achei sensacional. Tava louca pra testar. Ainda não tinha testado. E funciona super bem, assim. É só dar uma carimbadinha. E o Vzinho que tá aqui, ó. Ele é muito bom. Sério. Ele fica perfeito no olho. Maravilhoso. Eu gostei muito desse do fio dental. Só que esse daqui é um item que a gente não costuma ter em casa. Eu tive que sair pra comprar, porque eu não tinha, né? Então é difícil de encontrar. Mas também dá super certo. Porque fica um risquinho bem fininho. Você só faz aqui embaixo, em cima. E pronto. Tá maravilhoso. O da tesoura não achei legal, né? Porque é perigoso. Não fica bonito. O esse daqui também não achei legal. Também não fica bonito. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais algum item, alguma coisa divertida, que dá pra fazer delinear do gatinho, comente aqui embaixo. Compartilha experiências. Eu amo quando a gente troca, assim, figurinha nos comentários. E é isso. Não esqueça do like, que é super importante. Também não esqueça de me seguir lá no Instagram. Eu quero começar a fazer mais vídeos ao vivo. Então a gente consegue ficar mais próxima. Eu consigo responder mais vocês. A gente fica mais juntinhas, né? No dia a dia. E é isso, gente. Eu já falei demais. Eu falo demais, né? Eu vou ficando por aqui. Um beijão enorme. E até o próximo vídeo. Ah, se você quiser dar sugestões de mais coisas pra testar, pode deixar também nos comentários. Que eu amo, tá? Amo. Um beijo. Tchau. Tchau.